Gente, grava alemã na TPM Não vai me gravar Tá sentindo o que aí, velho? Não me interessa Meu, para! Que isso, não gosta mais de mim, não? Nunca gostei Vem cá, velho Vem cá Gostei um doce pra você Tá, mais um aqui O que você gosta aqui, ó Tá, sorvetinho, seu preferido Tchau